Deja ficar em pé, amém? Vamos ser Jesus Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te apresentamos a vida da tua filha em tuas mãos Que já não seja mais ela falando, mas que seja a tua boca falando através da tua filha hoje Trazendo essa pequena palavra nesse começo de culto E nós sabemos Senhor Deus, que tu usa quem tu queres Tanto os grandes, os pequenos, os teólogos, não teólogos Porque acreditar em ti vale muito mais do que escrituras Porque Senhor, é pela fé que te amamos E a fé é sentida no coração E que tu deposite o óleo necessário na vida dessa mulher E que nessa noite tu dê a palavra rema Que vai penetrar no coração da tua igreja Aplauda o Senhor Jesus Amém, irmãos A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja, né? Amém? Amém Pra mim é um privilégio muito grande De ser convidada pelo Senhor Sem... Realmente eu tô surpresa Mas tô muito feliz Porque realmente é um privilégio Você ter a alegria de trazer a... De aportar a palavra do Senhor, né? De poder trazer a palavra do Senhor e a responsabilidade também E uma coisa que eu tô entendendo Que Deus te fez entender hoje aqui Porque na hora que eu entrei na porta A pastora me disse assim Você vai trazer a palavra Porque é assim, sabe? Obrigada Deus te abençoe Eu fiquei assim Porque eu já tenho perguntado muitas vezes ao Senhor Que eu vou visitar as igrejas E não tenho muitas oportunidades Às vezes eu tenho assim Eu vou trazer a palavra assim Realmente E é como a pastora acabou de anunciar Ele faz como ele quer E ele usa como ele quer E quem ele quer Na hora que ele quer Da maneira como ele quer E de forma alguma A pastora nem sabia que eu ia estar aqui Então A Daniela falou Vamos lá hoje Eu queria que você viesse junto Eu falei Tá bom Eu vou convidar a Núbia Ela convidou a Núbia E a Núbia já convidou O Manuel, né? O Manuel Sejam bem-vindos No nome de Jesus, né? E vocês possam Vim outras vezes a essa casa Porque aqui é a casa de Deus É aqui que você vai encontrar a salvação A palavra de salvação Mas Glória a Deus A palavra que o Senhor me deu Está em Provérbio 15 Versículo 16 e 17 Diz assim a palavra do Senhor Jesus Melhor É o pouco Com o temor Do Senhor Do que um grande tesouro Onde há Inquietação Melhor É a comida De hortaliça Onde há amor Do que o pôr gordo E com ele O ódio Vou ler mais uma vez Melhor é o pouco Com o temor Do Senhor Do que um grande tesouro Onde há inquietação Melhor é a comida De hortaliça Onde há amor Do que o pôr gordo E com ele O ódio Amém Amém Pode ficar com as suas vidas abertas mesmo Tá bom? O louvor Que foi cantado Ele veio confirmar Essa palavra no meu coração Porque o louvor Ele 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 fala que Realmente A palavra do Senhor Mestre Ele é a nossa Ele é a nossa Ele é o nosso condutor Ele é a nossa força E E essa palavra E essa palavra aqui Quando ele diz Melhor é o pouco Com o temor do Senhor Do que Do que Um grande tesouro Na inquietação Eu entendo Por esta palavra Que as vezes Nós desejamos Tantas coisas Queremos tantas coisas E pedimos Todo o tempo As coisas que Que nos são necessárias Aqui nessa terra As coisas naturais As coisas materiais E muitas vezes O que a gente está querendo Não vai nos trazer alegria Muitas vezes A gente tem que estar Atenta A gente tem que estar Cuidadosa Para saber Se Aquilo que a gente Está querendo Vai trazer alegria Para o nosso coração Por exemplo Veja só O pouco com o Senhor Se você tem Quase nada Eu tenho ouvido Essa palavra Para mim Porque eu Sou uma pessoa Que eu vivo Com muitas dificuldades Eu quase não Eu não tenho trabalho Glória a Deus Eu tenho tido A graça De cuidar do teu E isso tem me dado Muito mais alegria No meu viver Porque É bom quando você Faz alguma coisa Que você gosta Você tem prazer Com aquilo Juntamente Com o que você ganha Mas eu tenho Tido dificuldades Mas as dificuldades Que eu tenho tido Na terra Onde nós somos Passageiros Nós somos Hóspedes Passageiros Aqui neste mundo Porque aqui Não é a nossa moradia Porque a nossa moradia Final É no céu Então Aqui Nós temos Uma passagem E que por vezes Nós estamos Carentes De coisas materiais Mas o pouco Que nós Temos aqui Ou que eu Tenho Dizendo pra mim Eu tenho Tido alegria Porque eu tenho Tido o Senhor Na minha vida O que eu quero dizer Pra os irmãos É que se você Tiver Muito carente De algum De algum objeto Ou mesmo Sabe Da sua vida Sentimental Mesmo Na sua vida Ministerial Mesmo Na sua vida Financeira Não importa Qual seja As suas dificuldades Se Jesus Estiver Na prioridade Da sua vida Você não Terá Dificuldades Você passará Você suportará Cada dificuldade Com alegria Porque a palavra Diz isso Melhor é o pouco Com o temor Do Senhor Do que o grande Tesouro Da inquietação Você pode ter Sabe Uma grande Casa Você pode ter O maior luxo De vida Mas quando você Deita a sua cabeça No rio Na sua cama E você tem A inquietação Dos impostos Que você vai ter que pagar Porque Quem Muito se dá Muito também é cobrado E isso não é só Na área De profissão Não é só Na área De ministério Mas é na área De boa vida Também De luxo Que se você tem Quanto maior O seu carro Mais caro Mais caro A consumação Mais caro O imposto As taxas Então Muitas vezes As pessoas Dormem Preocupadas Com Um é que ele vai pagar É melhor você Não ter preocupação Quando você tem Realmente o Senhor Jesus Cristo Ah, mas é só o rio Não É só o rio Não Tem pobre Inquieto Porque não tem Jesus Verdade Tem que ter Jesus Se você tiver Jesus Na sua vida Você tem paz Você dorme Você se tranquiliza A palavra do Senhor Diz aqui no versículo 17 Melhor é a comida De hortaliça Onde há amor Do que o boi gordo E com ele o ódio Gente Sabe Você Você conviver Você conviver Muitas vezes Em grupos Não é fácil Não importa Aonde é o teu convívio Seja ele Na igreja Seja ele No trabalho Seja ele Na escola Seja ele Na sua Infiança Seja ele No seu país Não importa Aonde você Estiver É um grupo Você tem que ter Uma boa relação Com essas pessoas E essa palavra Que me diz assim Melhor é a comida De hortaliça Onde há amor Do que o boi gordo E com ele O ódio A comida de hortaliça Muitas vezes Parece que Como dizem assim Vamos nos alimentar De alface De verbo Mas eu vejo assim Que Isso aqui Você trazendo Para o relacionamento Com o que você vai ter Nos seus grupos Se você tiver Um relacionamento Amável Com as pessoas Do seu convívio E com amor É muito melhor Do que você Almejar Às vezes Uma classe De elite Para outras elites Selecionar A pessoa De uma elite Mais alta Mas que É tudo Um engano É tudo Uma mentira Que há ódio Que há inveja Que há disputa Que há sempre Alguém No oculto Tentando puxar O teu tapete É muito importante Que você possa Digerir Aquilo que é Bom e saudável Para a sua alma Para o seu ser A nossa alma Ela necessita De uma boa De uma boa alimentação Olha Daniel Ele buscou O Eunuque Ele pediu O responsável Para se alimentar De legumes Ele recusou A bela churrascada Os bons alimentos Por quê? Porque ele não queria Realmente Se empanzinar Daquilo que Na maioria Está bom Mas que Para o seu organismo Ele faria mal Até porque Ele é um homem Fiel a Deus E ele cumpria A palavra Do Senhor Aonde dizia Para não se alimentar De comidas Que são Que aos olhos De Deus São rejeitados Então ele Preferiu As hortaliças E legumes Que nós Que nós Possamos De fato Viver essa palavra Melhor é a comida De hortaliça Ou de arroz Do que o pôe Gordo E com ele No olho Isso também Quer dizer Que você está Convivendo Se você tiver Que escolher Fazer escolhas Principalmente Na área Segmental Se você tiver Que fazer escolha Não escolha O pôe Gordo O homem Ou a mulher Rica Só porque Tem mais Fortuna Quando ele Pode te trazer Problemas Dificuldades Eu tenho Eu tenho Pensado Muitas vezes Assim Porque eu Como a maioria Tenho esperado No seu Foi no seu esposo E eu tenho Orado a Deus Sempre assim Senhor Eu quero muito Companheiro Eu quero muito Uma pessoa Para me ajudar No meu ministério Mas eu não Tenho pressa Para comer Prato de Ervilhas De lentilhas Porque ele Apareceu Mas esses Que aparecem Porque A palavra do Senhor Diz que a mulher Ela é submissa Do seu marido Do seu marido Muita gente Tem casado E se separado Ah porque acabou O amor Gente essa palavra Aqui de Deus Ele não disse assim Ah quando acabar O amor Você pode Diz que você Ah não Casou É pra sempre Essa Eu fui casada Duas vezes Antes de conhecer Jesus E eu tenho certeza Que meu marido Se Deus Ter um marido Pra mim E ele vier Eu vou estar Com ele Até o arrebatamento Ou até a morte Porque casamento É pra um só Casar E se separar Então Não pegue Qualquer esposo Ou qualquer esposa Não pegue É melhor só Que mal acompanhar Porque se eu me casar Mal E o meu marido Amanhã Depois disser pra mim Assim Ah você negócio De igreja Pra cá Igreja pra lá Ah porque negócio De missão Não tô afim disso Eu sou submissa A ele Eu vou ter que Acompanhar ele Mesmo não gostando E vou ter que Fazer mais calo No meu joelho Pra pedir o Senhor Pra que mude O pensamento Então eu não quero Eu quero que Deus Me deixar um homem Como eu Com fome de almas Com sede de vidas Com prazer Na casa do Senhor Na obra do Senhor Amém E é isso que eu quero Que vocês Peçam pra vocês Homens e mulheres De Deus Amém Obrigado Que bênção né irmãos Vamos aplaudir A Deus Vamos que a impede Pra aplaudir A nossa irmã Irmãos Nós vamos fazer Uma oração Eu sei que o tempo Tá corrido Mas eu gostaria De ouvir Nossa irmã Faz muito tempo Vejo E vamos orar Primeiro E aí a nossa princesa Carol Vai passar o estudo A igreja Nós vamos falar Sobre responsabilidade E nós vamos falar Sobre missão E nós vamos falar Sobre chamados Nós vamos falar Sobre escolhidos E nós vamos Falar Sobre os apresentados Aleluia Porque aqui Só tem apresentados né Glória a Deus E aí a gente vai falar Bem bonitinho E vai escolher O que a gente quer ser Se a gente quer ser o chamado Se a gente quer ser O escolhido de Deus Ou se a gente quer ser Aqueles apresentadinhos Que diz que vai fazer E não faz Não é isso? É isso? É Feche teus olhos Que eu tenho certeza Que Deus vai falar comigo Aleluia Senhor Muito obrigada Espírito Santo Porque nós vamos Falar de missão Amém E falar de missão Deus É algo muito sério Porque é algo Do teu coração Deus Que a tua palavra Seja agora Uma espada mesmo Aleluia Vem a piada De todos os dois lados Aleluia Ápida Para penetrar E discernir O que há dentro do coração Em nome de Jesus Senhor Hoje tu pode separar O que é de mal No coração do homem E tu pode tratar O coração do homem Segundo a tua palavra Porque tu fará um corte Uma divisão Uma marca Dentro do homem E essa marca Trará O chamado Genuíno O chamado Verdadeiro A missão Da qual o Senhor Nos chama Glória a Deus E a outra parte Dessa espada De dois cúmulos Mais afilhada Que é a tua palavra Ela vai penetrando E nos dando A grande bênção Que nós vamos receber Na casa do Senhor Queremos fazer o melhor Para ti Aleluia E se no nosso coração Há algo Que não te agrada Se a nossa missão Está errada Se o nosso proceder Está errado Vem nos corrigir Senhor Segundo a tua Aleluia Porque a tua palavra É soberana Amém E é por causa Da tua palavra Que a missão segue E nós queremos Seguir Com a tua palavra Amém Porque nós queremos A palavra Viva E só tu tens A palavra De vida Amém Aplaudamos ao Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Amados Eu vou convidar A princesa Camada Você vai receber Algumas folhas Nós vamos começar Pela maior Que está toda colorida Assim E aí eu queria Falar um negócio Bem bonitinho Você pode levar Essa folha Para casa Eu vou pedir Para o pastor Ficar na porta Só abaixar Um som Porque ninguém Depois a Daniela Vai louvar No final Não é isso? Pois logo No final Não agora Nós vamos ler Tudo isso Que está aí no papel Porque nós vamos ler Nós vamos entender E nós vamos fazer Amém? Amém Jesus Irmãos Eu não sei se você sabe Nós temos Dois ouvidos Pode gravar Não tem problema Porque na igreja A gente está falando A palavra de Deus Pode ser gravado Pode ser postado Amém Pode ser gravado Amém Amém Glória a Deus Amém Amém Irmãos Eu não sei se você sabe Você tem dois ouvidos Né? Você tem dois ouvidos? Amém 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 E o outro ouvidos que você tem É o ouvido Que ouve E obedece Aleluia Então você tem um ouvido ruim E um ouvido bom O ouvido ruim serve Quando você não quer saber do assunto Você está conversando E Entrou por aqui ó E nem saiu por aqui Nem entrou Mas o bom ouvido O outro ouvido Ele escuta Ele entende Ele obedece Amém Amém E é esse ouvido Bom que você tem Eu não sei que lado é Mas eu sei que dentro de você Há algo bom Amém Dentro de você Há um algo bom Aleluia Amém Amém E eu quero que você escute Com esse ouvidinho Bem obediente Porque você tem um ruim E um bom E é o bom É que eu quero que você escute Bem o nome Você pegou essa fone Amém Dá pra ouvir com esse som no fundo Ou vocês querem que eu Desviar o som Tá bom assim? Vocês viram? É uma história engraçada É assim Em uma determinada igreja Havia quatro pessoas Qual era o nome delas? Todo mundo Alguém Qualquer um E ninguém Todo mundo Alguém Qualquer um E ninguém Um trabalho importante A ser feito E a pessoa Todo mundo Tinha certeza Que alguém Iria fazer E a pessoa Qualquer um Poderia ter feito Mas ninguém O fez Aí O alguém Se zangou Porque era o trabalho De todo mundo E todo mundo Pensou que qualquer um Poderia fazer Mas aí Ninguém Imaginou que todo mundo Deixasse de fazê-lo Afinal Todo mundo Pupou alguém Quando ninguém Fez O que qualquer um Poderia Ter feito Ou ter feito Você entende? Amém Existem quatro pessoas Na igreja Há a pessoa Que faz tudo Há a pessoa Que diz que não é fazer E não faz Há a pessoa Que pensava Que era um Que era outro Que era outro E não acabou Não fazendo Porque ela Diz que era o outro Que ia fazer E o outro Que era responsável E não fez E aí Ficou na salada Sem fim Ninguém se entendeu Nem todo mundo Nenhum alguém Nem qualquer um Nenhum ninguém Aí ninguém se Entendeu Ninguém se entendeu Porque existem Quatro pessoas Pensando diferente Achando que Tem um serviço Que é só aquela pessoa Que pode Como fazer Não é isso E na verdade Eu quero dizer Para você Que quando nós Temos Um coração Voltado ao Senhor De missão Nós tanto Podemos trabalhar Na porta Foi por isso Que eu pedi Que o pastor Ficar na porta Não tem nada A ver Com o senhor Carlos Ele faz Muito Pensei É porque o pastor Pode ficar na porta Amém E